Ele diz que é bom moço Ai, Ruizinho de Penacoba, Ruizinho de Penacoba Tu que nasceste na França Tu que nasceste na França Foi com gosto receberem a Fundação Arca da Aliança Ficava-te bem o chapéu Ficava-te bem o chapéu Que ele é meu e não é teu Que ele é meu e não é teu Que se não fosses cabeçudo Usaves um chapéu como o meu Um abraço aqui vou deixar Um abraço aqui vou deixar Porque o mal subiu à ribeira Não leves a mal, Daniel E está tudo na brincadeira Obrigado por teres cá vindo Obrigado por teres cá vindo Aqui mostrar e a tua prova Aqui mostrar a tua prova Que faças boa viagem Até à vila de Penacoba Que senhora?